Galera delo concursos, concurseiros do Brasil inteiro, foi divulgado hoje o tão aguardado edital da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o primeiro edital da história de Mato Grosso do Sul referente a esse órgão. E neste concurso foram divulgados um total de 80 vagas que estão divididas aí entre cargos de nível superior e cargos de nível médio, onde dentro destes dois níveis estão separados, destrinchados e diversos cargos que você pode analisar nesse link aqui abaixo, beleza? E esse concurso trouxe também salários atrativos, onde você que pretende prestar concurso para nível médio tem um salário base inicial de R$ 2.700,00. Isso é somente o inicial, fora os benefícios que vão tendo ao longo do ingresso no órgão e, é claro, o plano de carreira. Agora, para você que pretende prestar em nível superior, que também foi destrinchado e aberto para diversas áreas, o salário inicial base está em torno de R$ 4.500,00. Bom, vamos lá. A inscrição deste concurso está prevista para que possa abrir agora no dia 20 de julho, 20 de setembro, e a previsão é de ir até o dia 15 de agosto, onde elas podem ser feitas diretamente no site da FCC, que é a banca organizadora deste concurso. E o tempo de preparação dessa prova está um tempo bem bacana também, porque foi divulgado a provável data de prova no dia 25 de setembro. Então, desde agora, para você que começar uma preparação agora, tenha aí um tempo bem bacana para que possa realizar este concurso e realizar uma excelente preparação. Uma coisa bem legal também, que é importante salientar aí neste nosso vídeo, é que, para você que tem nível superior, poderá tranquilamente prestar o concurso para nível médio, porque as provas, elas vão ocorrer em horários diferentes. A prova de nível médio vai ocorrer no período da manhã e a prova de nível superior no período da tarde. Então, querendo ou não, você acaba tendo a possibilidade de concorrer às duas provas e prestar as duas provas, tanto para nível médio como para nível superior. E outro ponto, galera, que também é super interessante a gente reforçar aqui para vocês, é que a provável data de contratação deste concurso já é agora para fevereiro de 2017. Se vocês forem fazer uma análise aí, não é um tempo muito longo se for comparado a outros concursos. E isso deve ocorrer aí devido à necessidade de pessoal e aquela galera que já está aí aposentando e está deixando aí a instituição. E é claro, galera, que nós aqui da equipe da Elo Concursos não poderíamos deixar vocês na mão e preparamos um curso completo para você que pretende prestar esse concurso para assistente legislativo ou para gente de apoio legislativo. Galera, em nosso curso, nós vamos ministrar o curso completo, o edital completo, baseado no que a banca está pedindo e também nas exigências desse cargo, tá? Nós vamos ministrar para vocês tanto a parte de conhecimentos gerais como a parte de conhecimentos específicos referente a esses dois cargos que eu citei. Porém, você que vai prestar aí para nível superior, galera, que é referente às matérias básicas, como o português, o raciocínio lógico, né? A matemática, que também entra ali junto do raciocínio lógico, o direito constitucional, o regimento interno também, que é uma das principais matérias aí nesse concurso e que vai fazer total diferença e que nós teremos aulas ao vivo referente a todas essas matérias que nós citamos. Como que vai funcionar? No nosso curso, nós já temos algumas aulas gravadas disponíveis para você poder dar esse início imediato, começando a estudar com objetividade e assim que finalizarmos a parte teórica do edital, nós iremos começar um curso de resoluções de questões ao vivo para você focado no que a FCC vem pedindo, né? Além dessas aulas gravadas, aulas ao vivo, você tem acesso também a materiais em PDF para poder fazer o download ou impressão, tem acesso a um banco de questões, com milhares de questões da Banca FCC para poder desenvolver aí os seus estudos e também vários simulados que são preparados aí por nossos professores para que possamos atender todos os tópicos e fazer aquela preparação com qualidade para vocês. E, com certeza, como nós sempre fazemos em outros cursos, o nosso aulão de véspera, onde nós iremos fazer uma revisão referente a todos aqueles tópicos que estão sendo abordados no seu edital, fazer realmente aquela análise de cada ponto e aquelas prováveis questões que podem ser cobrados aí na sua prova. Pode ficar tranquilo que nós iremos dar um total suporte para você que está pretendendo fazer esse concurso e pretende ingressar nessa carreira da Assembleia Legislativa. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato através do nosso chat, através do nosso e-mail, pelo nosso número do WhatsApp, que está aqui embaixo, que nós iremos dar total suporte para que você possa fazer aquele estudo com foco, com a objetivação necessária, para que você possa alcançar o seu objetivo, que é a aprovação deste concurso da Assembleia Legislativa. Então é isso, podem contar conosco até a data da sua prova. Forte abraço!